Senhor O Senhor como um homem humilde pescador Que de uma que despoja uma pérola tirou A casa se encheu de alegria e louvor Quando em seus braços envolveu o fruto do amor Filho precioso que ele tanto desejou Beleza e perfeição do Criador Mas o pescador sabia que Deus tinha muito mais E junto com seu filho enfrentou-nos em morais Sei que ele vai vencer É o eleito do Senhor Minha porção dobrada ele é o meu sucessor Sei que ele vai vencer Vai ser um grande pescador Vai viver todos os sonhos que o pescador sonhou Meu filho Deus levantou um homem humilde pescador E de uma que despoja uma pérola tirou A casa se encheu de alegria e louvor Quando em seus braços envolveu o fruto do amor Filho precioso que ele tanto desejou Sem medo Sem medo e perfeição do Criador Mas o pescador sabia que Deus tinha muito mais Se junto com seu filho Se junto com seu filho enfrentou-nos em morais Sei que ele vai vencer É o eleito do Senhor Minha porção dobrada ele é o meu sucessor Sei que ele vai vencer Sei que ele vai vencer Vai ser um grande pescador Vai viver todos os sonhos que o pescador sonhou Sei que ele vai vencer É o eleito do Senhor Minha porção dobrada Minha porção dobrada ele é o meu sucessor Sei que ele vai vencer Sei que ele vai vencer Ser um grande pescador Vai viver todos os sonhos que o pescador sonhou Meu filho Merido Minha porção Milagre de Deus Meu filho Amado do Pai Rispolido de Deus Meu filho Glória a Deus Isso é Uma verdade E pra mim foi um motivo de muita honra Quando a Bíblia me entregou essa poesia Que o Alpóstolo e o Serra Tinha feito pro Tide No momento em que eles passaram por essa Tempestade Mas eles venceram E vão continuar vencendo por muitos anos E hoje nós temos a honra De realmente ver aqui como o domingo passado O pastor te administrando Algo realmente Que nos deixa emocionados E nos faz realmente crer que nós realmente servimos a um Deus Que é o Deus do impossível E eu queria nessa noite Chamar aqui nesse altar Nesse altar que foi cedido pra que nós pudéssemos Fazer esse trabalho E aí E aí E aí E aí